Bom dia a todos, vamos dar início aqui a mais uma live, Campeonato Roraimense de Futebol 7, categoria sub-9, Flamengo e Fluminense, é o Fla-Flu. Os árbitros da partida aí, a arbitragem da partida está por conta do Cleiton, William e Rodrigo Oliveira, em tudo aí para ser um grande jogo, estamos online no Facebook e no YouTube. Autorizou, vem tocando a bola aqui o time do Flamengo, vai lá atrás no Pedro Nã, já vem ali com o Davi, o Davi vem carregando a bola, tem que todo dar um passo ali no fundo, já foi marcado ali, já foi marcado ali a lateral, lateral aqui a favor do Flamengo, se apresentou ali o Jorginho, a bola, tem a bola na área ali, a bola por fora de Futebol. Falar aqui a relação de atletas aqui do Fluminense, o Fluminense aqui que tem o Davi com a 16, tem o Dario com a 17, o Ivan Lucas com a 10, tem o José de Souza com a 13, José Vinícius com a 18, o Luan com a número 11, Luiz Fernando com a 7, Luiz Fernando Barbosa com a 12, o Talisson com a 14 e o Ícaro com a 15. O Flamengo aqui tem o Davi com a 10, o Ítalo com a 8, o João Felipe com a 4, Jorge Pereira com a 7, Lázaro com a número 3, o Rian com a número 1, o Hudson com a número 9, o João Miguel com a 16, João com a 22, não vai bater a falta aqui, já vem ali, o José bateu de longe, fez ali uma grande defesa, o goleirão ali do Flamengo, o Rian, esse canteio aqui para o Fluminense. Campeonato do Roraimense, categoria sub-9, vai entrar aqui para o Fluminense, bateu rápido, vem embora, olha ali, tem que tocar a cabeça ali, o Leão, beleza, 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 O jogo de hoje aqui é valendo a liderança do grupo, vai sair jogando ali o Flamengo, deu uma bobeira ali o zagueiro, foi marcado ali, está paralisado ali o jogo. Foi marcado a falta ali, vai sair jogando aqui o Flamengo. Bateu ali a falta, tentava ali o João, vem aqui o time do Flamengo, o Flamengo da vitira ali, o Bepão pode ali a zaga, a bola já bateu na rede lá em cima, é lateral aqui a favor do Flamengo. Flamengo tem que tocar ali o Flamengo, já bateu rápido, já bateu lá atrás, o Flamengo tem que tocar ali o número 10, era o Ivan, José tentou ir na bola ali, lateral ali para o Flamengo, quem está na bola ali é o Davi, Lateral ali pro Flamengo Já bateu rápido Tira ali o Zagueirão número 7 Luiz Fernando Vem ali o time do Flamengo Tentava ali o Lázaro Sai no chutão ali o José de Souza Vem aqui o Tentava aqui o Lázaro Vem ali o time do Fluminense Vem ali com o Ivan O Ivan sofre a falta Falta aqui a favor do Fluminense O Ivan tá na bola O Rian já tá ajeitando a barreira Falta aqui a favor do Fluminense O Ivan tá na bola Autorizou a cobrança Olha a batida A bola é só escanteio aqui A favor do Fluminense Vem bola na área ali Já Tentava ali o Dário Tira ali o Lázaro José na bola Já vem aqui o Davi Vem carregando Já trabalha aqui com o Juno O Juno deu ali no Davi Olha a batida Vem carregando a defesa No goleirão do Fluminense Goleirão do Fluminense Aqui é o número 12 Luiz Fernando Luiz Fernando Barbosa Falta Falta aqui a favor do Fluminense Quem vai bater aqui é o José José bateu a falta ali Se vira aqui no pode Ali o Lázaro Chegamos lá do Fluminense De futebol 7 Categoria sub-9 Tentava ali Já vem ali Era o número 7 ali O Luiz Fernando Tentou Ali o Lázaro Tira Aí sabe aqui no pé do Tava ali o Davi Jorginho Vem ali Tentava ali Já foi marcada a falta Aqui a favor do Fluminense Quem tá na bola ali é o Lázaro Atrizar a cobrança Lázaro Tentou sair jogando ali Já vem aqui o time do Do Fluminense ali Com o Ivan O Ivan tem tudo É o passe O João ali O João Razena Ali o João Felipe Laterão aqui pro Tira ali o Jorginho Vem aqui o time do Fluminense A bola bateu ali na rede É só lateral Estamos lá no Facebook No YouTube Facebook Trivela Esportes No YouTube Trivela Esportes RR É o campeonato Rora MC De futebol 7 Categoria Sub-9 Velho filme nesse No ataque Tentava ali com Tentava ali com o número 11 O Luan Vai sair jogando ali o goleirão O goleirão ali O Rian Rian já sai jogando ali do lado Vem pro time do Flamengo Lembrando aí que vale a liderança do grupo Tentou ali o Davi Pode escolher o Que é mais força Entendeu Lateral aqui pro Flamengo Ali o Lázaro na bola Bateu o Lázaro Tem que atirar ali o João Tentou ali o Rian Fez a defesa Olha a batida De longe ali O Luiz Fernando O lateral aqui a favor do Flamengo O Lázaro na bola Tentava aqui achar o Júnior Olha a batida De longe ali Quem tentava Era o número 11 O Luan Vai sair jogando ali o Rian O Rian já Tá jogando lá atrás Lá com o João O Rian tranquilo Já fez a defesa O Rian já tá jogando aqui com o Lázaro O Lázaro Já recebe a bola Tentava ali Tocar no Júrginho O Rian já tá jogando aqui com o João O João Procurou ali o Júrginho O Júrginho domina Deu ali do lado no Júnior Júnior Roba a bola Perdeu a bola ali Já vai o Júrginho Júrginho tentava ali Vamos ver o que foi marcado Do lateral a favor do Fluminense Bateu ali no fundo Tentava ali Vai mandar bater de novo O jogo aqui na arena Acabou ali Mandou ali Vem o time do Fluminense Vem tocando a bola Olha a batida Vem o time do Fluminense Perna lá do gol Foi marcada a falta Foi marcada a falta aqui Desce, desce Bora na frente Vai sair jogando aqui o Fluminense Aqui torcei o João A pôr na cabeça ali Do João O João Está jogando ali do lado Tenta ali o João Lateral aqui pro Flamengo Bateu ali o Lávio Vai cair daí Vai cair daí Vai cair Passa ali pra profundidade Ali já vem o Davi Muito forte Ali o Luiz Fernando ali Só Só fez a proteção A bola Passou ali Tem parte Que tá ali no Moronzo O Moronzo ali era o É fácil Chamar ele de Michel aqui Vem aqui o time do Flamengo O 11 aqui ó É Cássio e Michel Vem o 11 Cássio né Beleza Vai saindo ali o goleirão Do Fluminense ali O Luiz Fernando Tenta ali o Jorginho Vem ali o time do Flamengo Está marcada aqui o lateral A favor do Fluminense Bate lá atrás Tentou ali o Júnior chega Roba a bola Ganha o lateral aqui o Júnior O Dário Dormiu ali Na jogada Bateu o lateral aqui Da bola aqui o Davi Já bate aqui o lateral Tentou botar ali a bola na área Se vira com o Pó de Azaga Júnior chega Faz ele e o Jorginho Finaliza Tentava ali o Cássio Escanteio aqui A favor do Flamengo Davi na bola Sobrou Vem chegando ali o Jorginho Olha a batida Viu ali Quase o Jorginho Marcou o primeiro A favor ali do Flamengo Já foi marcado ali o escanteio Vai na bola lá o Júnior 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 botou a bola na área Ele tira lá o zagueirão Número 7 O Luiz Fernando Tá vendo ali o Júnior Júnior corta pra dentro Levou pra esquerda Júnior vem balançando Tocou aqui atrás aqui Com o Cássio Cássio deu aqui No Lázaro Lázaro tentava ali Lateral aqui A favor do Flamengo Lázaro já bateu rápido Tenta tirar ali Silvia Como pode aqui O time do Flamengo É aqui João Olha a batida Do Lázaro Disputa ali o Júnior Júnior fica no chão Fica pindo a falta Tá valendo tudo Já vai ali o João Júnior disputou ali Pro número 11 O Luiz Fernando Disputa ali Tira o Cássio Jogou no chutão Ivan Fez a defesa Lázaro Lázaro tirou a bola dali O lateral aqui A favor do Fluminense Bateu rápido aqui O número 7 O Luiz Fernando Encarregou a bola ali Levou pra direita Que é a boa ali O Luiz Fernando Tomou a bola ali O Júnior Júnior protege Júnior tá em cima Ali do Luiz Fernando Vem a bola na área Ali já foi Vai mandar repetir Vai mandar repetir ali O Luiz Fernando Levou até o Luiz Canteio Tentava ali o Lázaro Józinho Tentou tirar ali o Ivan Lateral aqui pro Flamengo Józinho Józinho bateu rápido ali Tentou ali o Davi Olha a batida De longe O Rihanna Em dois tempos Fez a defesa João já tenta sair jogando ali Tentou o passe Lateral aqui pro Fluminense Bateu rápido Passa o Cire lá de trás Há quanto tempo era hoje Tá marcando? Não né Há quanto tempo Esqueci meu relógio Hoje Treze minutos Primeiro tempo Já vai sair jogando ali O time do Fluminense Vai sair jogando ali Já tenta ali Domina ali Era o número sete ali O Luiz Fernando Vem lá no fundo Chega ali na marcação Do Lázaro Vai tentando ali o Luan É só lateral ali pro Flamengo João Felipe na bola João Felipe já bateu ali no Ítalo O Ítalo cria a bola É o Dário Bateu de esquerda Descanteu aqui pro Fluminense Pulou lá no segundo Gol O laço ali do Do Luiz Fernando Faz 1x0 o Fluminense 1x0 o Fluminense ali Cabeça Do Luiz Fernando Vem ali o time do Vem aqui O time do Flamengo Já vim ali com o Davi O Davi Tentou fazer a fita Tocou lá no Júnior 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 deu ali Tapa no fundo Vem o Júnior Júnior Pijou ali E aí Vai pitar não O Messi vai vencer no jogo Tentou ali o Cássio Tentou tirar a bola ali Se apresentou o Júnior Davi virou ali Uma bicicleta Fez a defesa ali O Luiz Fernando O goleiro Vem pedalando aqui Assim o Ivão Ivão vem carregando a bola Vai sair jogando ali Vai sair jogando ali O Júnior Júnior Sai ali no Tocou batendo Tiro de meta Fim do primeiro tempo Fim do primeiro tempo Aí o Fluminense Vai vencendo o jogo Campeonato Roraimense De futebol Sete categoria Sub-9 Lembrando que às 16h30 Tem a final da Copa Boa Vista Sub-12 Vamos estar presentes Flamengo e Primavera E às 18h Às 18h Tem Azatú E Alvorada Categoria 2 Copa Boa Vista Futebol Society Duas finais aí Pra hoje Mostra aqui o time Do Fluminense Bola pra frente Professor O Pambilense Fui Masse No ? Fui Masse Nunca Fui Não Fui Fui Nossa locked Ah ziemlich Ele G . 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 segundo tempo, o Fluminense vai vencendo o Flamengo, Campeonato Roraimense de futebol 7, categoria sub-9, eu acho que está faltando só alguém ali, o menino ali já querendo voltar ao jogo, está faltando só o árbitro, já estão querendo, já voltaram ali, vai autorizar aqui o segundo tempo, está na bola ali o Luan, o Flamengo, vamos lá, não tem errada de novo, hein, vamos lá, 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 o Marcelo vem ali, bate ali o centro de campo, bateu direto ali, o Rinha tranquilo, faz a defesa já, tentou proteger, olha a batida, gol, é um vacilo ali da zaga, o Luan, o Luan faz 2x0 o Fluminense, no início ali do segundo tempo, foi o Luan, foi o Luan o número 11, o Luan ali faz 2x0 o Fluminense, está no chão ali o goleiro ali do Flamengo, que é o Rian, o Flamengo está sem gol de reserva, só tem um, estamos aqui com o melhor árbitro do campeonato do Norte, Fabinho, já levantou ali o Rian, está tranquilo, vai bater aqui o centro de campo, o Fluminense vai vencer no jogo, vai voltar aqui o jogo, já vem ali o time do Flamengo, ali o Davi chutou de longe, já foi marcada aqui a saída de bola, já vem ali o time do Fluminense, já vem ali o Ítalo, bateu ali no lateral, vem aqui o time do Flamengo, estava ali o número 16, vem aqui o Maicão, vem aqui o time do Fluminense, olha a batida do Ivan, bateu para fora, Flamengo vai perdendo o jogo, campeonato rolaimense de futebol 7, categoria sub-não, E Araújo, o campeão que vai, garante vaga para onde? Mas é onde, Beleza, Beleza, trabalhando a bola aqui, o time do Fluminense, já bateu ali o lateral, tentava achar ali o Luan, tenta tirar ali o João, Cássio, Cássio chega na marcação, José, vem ali o Ivan, Ivan leva, tentou, Ivan protege, leva para a direita, o Ítalo tira, vem chegando ali o, tentava ali, olha a batida, a batida ali do Luan, valendo a primeira colocação no grupo, o campeão aqui do campeonato, garante vaga no Brasileiro, vem ali, chega rasgando lá o Maicão, lateral aqui, a favor do Flamengo, ali o Maicão na bola, já bateu rápido, o Ítalo se apresenta, já vinha ali o Ivan, joga, 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 vem bola na área ali, tentou, ali o Ivan, o Rinha já sai jogando, aqui atrás que o João, o João tentou sair jogando aqui, já perde a bola, vem aqui o Ítalo, eu passei profundidade ali no, número 16 ali, que era o João Miguel, tira ali o Ítalo, Davi ali, Davi, Eduardo já bate ali o lateral, vem ali o time, tava ali o Fluminense, só saída de bola aqui com o Flamengo ali, o Rinha já saiu jogando, lateral aqui pro Fluminense, já bateu rápido, tentou dominado de costa ali, vai ver aqui o Ivan, Ivan, tentou dar o banho, olha a batida ali de longe, a bola passou ali pra fora, é posse de bola, saída de bola aqui com o Rinha, goleiro ali do Flamengo, já sai jogando de lado com o Maicão, o Maicão tem toda a passe, vamos bater lateral aqui o Dário, Ivan protege, Ivan tentou ali, o Maicão chegou por baixo, o Maicão chegou rasgando ali o Ivan, falta ali a favor do Fluminense, o Ivan já pegou a bola, estamos online no Facebook, do Vela Esportes, no Youtube, do Vela Esportes, já se inscreve aí no nosso canal, do Youtube, falta perigosa aqui, a favor do Fluminense, Ivan na bola, o Rinha ajeita ali a barreira, é uma confusão ali na área, o árbitro, o árbitro ali para o jogo, autoriza a cobreça, vem a batida, gol, gol, Ivan ali faz 3x0 o Fluminense, gol de falta, já bate ali, já vem o Davi, tem que tocar ali a bola, já se apresenta aqui, o número 11 aqui, o Luan, tentava ali o Cássio, chega na bola, já vem o Luiz Fernando, tem que tocar o Davi, aqui o Luan, Luan de frente, olha a batida de longe ali, tira ali o Lázaro, Lázaro, o Flamengo, carregando aqui a bola, o que estava ali, fica no chão ali, o número 16, era o Jean Miguel, já sobe aqui no Cássio, olha a batida de longe, o goleiro ali soltou, quase era um golaço ali do Cássio, descantei aqui, a favor do Flamengo, o Davi está na bola, descantei ali, o Davi já bateu ali no Cássio, o Davi ali já fez a finta, olha a batida ali, botou a bola na área, tentou bater o por cima, bateu por cima ali, o João Miguel, já sai jogando aqui o goleirão do Fluminense, o Luiz Fernando, tem que estar ali o Ítalo, passou, vem ali o Ivan, Ivan vem carregando, aí vem aqui com o Lázaro, o Lázaro tenta atirar ali, aí vem aqui o Maicão, Maicão tentou levar, chega ali o Luan, sai o Rian, Rian já pratica a defesa, essa jogando aqui no Cássio, o Cássio, estava ali, encosta nele, deu o passo lá o Luiz Fernando, olha a batida de longe, Rian, Rian já fez a defesa, aí vem ali com o Maicão, Maicão sai jogando ali com o Ítalo, foi muito forte, a bola, a bola saiu, lateral aqui a favor do Fluminense, vem ali com o Ivan, botou ali o Luiz Fernando de frente, olha a batida ali, aqui, aqui, e aí pra onde? Aqui, levanta a cabeça, cara, vamos, fica assim não, vamos lá, não, 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 ninguém chorou aqui no Babilão, tá bom, e aí vem ali o time do Fluminense, já bate ali o, olha o Tô Esquanto, tem que tentar ali o Luiz Fernando, Luan, a confusão ligada, tira o Maicão ali, aí vem aqui o time do Fluminense, tentava ali, vira ali o Dário, aí vem aqui com o Luiz Fernando, o Luiz Fernando balança pra ser na marcação, pegou a melhor ali o Cássio, lateral aqui a favor do Fluminense, bateu aqui atrás, tenta aqui o, tentou ali, vem ali pro Ivan, o Ivan tenta, chega ali o Lázaro, chegou ali o Ítalo, sozinho ali de frente, tá no chão ali o Lázaro, tá no chão lá 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 o Lázaro, vai saindo ali o Lázaro, vamos voltar aqui o jogo, já sai jogando ali o Rian, já sobe ali no Maicão, o Maicão ali já sai jogando, vai bater aqui o lateral aqui o tímido do Fluminense, lateral aqui a favor do Fluminense, chega ali o Ítalo, aqui o Luiz Fernando bateu de longe ali, acerticou ali o Rian, nem tocou na bola, já sai jogando ali com o Maicão, Maicão já tentou jogar ali na frente, os guerreirinhos ali, que é o Fluminense, vai vencendo o jogo ali por 3 a 0, vem ali o que estava ali o Júnior, o Júnior tentou, o Júnior faz a finta, vem o Júnior ali, balança para ser uma marcação de 2, já foi marcado a falta, você mesmo Júnior, você mesmo, o Júnior lá vai, aí é para o lado direito, Davi, lá na esquerda é você, o Davi ali lasangado, falta aqui a favor do Flamengo, o Júnior na bola, o Maicão se apresenta aqui do lado, tem ali o Cássio dando opção, tem ali o Ítalo, a gente está barreindo ali, a gente está barreindo ali o goleirão, autoriza a cobrança, tem ali o Júnior, ele é batido na bola, a bola está na barreira, escanteio aqui para o Flamengo, está a bola ali o Davi, tem ali o Júnior, passou ali o Cássio, o Ítalo, vem o Maicão, daí vem ali o Luiz Fernando, o Fernando ali o Maicão chega rasgando, lateral aqui para o Fluminense, já bate aqui atrás no Luan, Luiz Fernando botou a bola na área ali, para ninguém, já foi para fora, vai sair jogando ali o Rian, saiu jogando ali com o Maicão, o Maicão sai ali no chute, já vem ali com o Cássio, o Cássio faz a finta, o Cássio de boa ali, pisa o Cássio, trabalha atrás aqui com o Davi, Davi, Davi só sai de boa ali, encarregando o Davi, fica no chão, só que é. Falta a favor do Fluminense, o Davi já pegou a bola ali para bater, Autorizar a cobrança, Davi na bola, autorizar a cobrança, Davi bateu, tenta tirar esse tiro ali em cima da linha, já vem ali o Italo, Luiz Fernando, Ítalo, sofreu a falta, falta frontal ali, falta frontal ali do Ivan, vem cá, vem cá os dois, vem cá os dois, vem cá os dois, já foi marcada a falta, vamos lá no Facebook Trivela Esportes, e no YouTube Trivela Esportes RR, já segue aí, já se inscreve aí no nosso canal, Trivela Esportes RR, já segue a gente aí no Facebook, falta ali de frente, quem está na bola ali é o Júnior, tem o Júnior, tem o Cássio, tem ali o Davi, que é canhoto, a gente está a barreira ali, o Luiz Fernando, o goleiro, autores da cobrança, vem o Júnior, bateu ali para fora, vai lá, vai lá, vai lá, já foi, já foi, vai lá, vai jogar, pleito, falta 30 segundos aqui para acabar o jogo, vai bater a bola ali, o time do fundo, a Saly no chutão, vai ver aqui o Cássio, vem aqui o Júnior, o Júnior vem carregando ali no fundo, o Júnior balança ali para ser uma marcação, o Júnior não desiste, vem carregando a bola, tem que estar ali o pequenininho ali, o Júnior marca, olha a batida ali, já vem o Davi, Davi, aqui para cima protege o Davi, Davi tenta, vem carregando, vem ali o lateral, lateral aqui para o time do, o Flamengo, o Ítalo já está na bola, está tudo rápido ali para o Cássio, o Cássio tentou chutar ali o Cássio, está valendo tudo, vai ver aqui o time do Fluminense, o Ítalo na bola, fim de jogo, fim de jogo, fim de jogo, o Fluminense, o Fluminense ali vence o jogo por 3x0, o Fluminense, o Fluminense, sete categorias sobre nove, o Iniciar aqui é a live, bom dia a todos aqui, os acompanharem até aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí